Um braço de roupa fazendo alemão de um samba Um chineto de amar no dia pra ser dançado Para votar o banho se fazendo de amigo Vou comprar um grande dúvida em baile domingo Joga minha roupa, vou dar um beijinho na boca Vou dar mano na toa, parte pro plantar Toma as beijão, tá tudo dentro, monitorador E o Samuel que é o meu melhor soldado A novinha me olhou, eu li pra ela, ela puxou minha camisa Pra ser batido, tipo no fone de Uliza Olha baby, cê tá na minha vida E se você me olhar com esse sorriso, eu atiro Atiro direto no seu coração Se não for amor, beber e abaixar Em maio e domingo eu tô com os amigos Nada mais pode me parar Nada mais pode me impedir de avançar Eu compro a Ferrari ou então o Jaguar Eu posso alugar uma Ferrari e uma Lamborghini Eu posso alugar uma suíte Meu Deus, onde eu vou botar Tata Beat? Eu boto esse toque no bolso Uma loja no pulso, grande no poço Ouro e ouro e joias e joias e joias e joias Por isso que eu sou um vaso valioso Digo de novo, não Eu nunca digo de novo Digo uma vez só Porque se você falar muito ou se falar feio Vai sentir o pente da negócio E é pra atafar Esse mano gosta de trolar Não vai ser pra atafar Por isso que eu vou contra-atafar Se você me ver a celebra É por causa da palavra que eu boto a tesoura Eu não gosto de cabular Nós vem da favela porque não tem condição Com muita fé em Deus Disciplina e disposição Sempre com o pé no chão Em busca do zerão